Olá, mais um cerveja sem mistério. Hoje a gente vai provar uma cerveja nova, foi lançada, acho que isso é umas duas, três semanas atrás, mas é uma dos lançamentos que tem aí. É uma colaborativa da Blondine com a Dogma, é uma West Coast IPA, West Coast, Costa West, e o nome também é sugestivo, California IPA, California IPA. Essa cerveja, esse estilo na verdade, ela tem como característica assim, ela é uma cerveja que tem um amargor pronunciado, mas não é tão, é um amargor moderado, ela tem um corpo moderado, mas a característica principal dela é o aroma. Ela tem um aroma assim, muito pronunciado de lúpulo, dos lúpulos que eles usam. Aí, cada cerveja faz a sua, né? Geralmente é o cítrico, né? Aquela coisa toda superlativa americana. É americana, mas ela não é uma America IPA, que além de ter o aroma pronunciado de lúpulo, até o amargor pronunciado, por estar na costa oeste, calor e tal, uma cerveja mais pesada, ela é difícil de beber. Então eles fizeram assim, uma cerveja um pouco mais leve, né? Ou seja, que você bebe com muito mais tranquilidade, né? Que se adequa melhor ao clima da região. Então é uma IPA um pouco mais moderada. É, a costa da Califórnia é aquela coisa mais sossegada, né? É uma vida mais tranquila. É, é. É a Bahia dos Estados Unidos, assim. Ah, eu não sei. É mais sossegada, é mais tranquilo. Não conheço, ainda pretendo ir pra lá. Eu fiz a rota da Highway 1, saindo de Los Angeles e indo pra São Francisco. Meu, fantástico. A galera lá é tudo de boa. É o tal do diboísmo. Diboísmo. Não, servir errado, né? Serve o meu direito aí, por favor, né? Ah, desculpa, não. Então a gente vai mostrar agora como é que é uma aula de serviço. Essa é errada. Tá. É. Serviço errado. Errado. Serviço certo. Serviço certo. Copa a 45 graus, né? Líquido reenche a parede do copo. E você vai virando pra formar a espuma desejada. Que nesse caso foi no limite, né? É. Foi quase certo. Porque a gente não tem outro copo, senão a gente mostrava como realmente... Não, mas é. É. Então, é uma característica da cerveja também. Os carbonatos são altos e tudo mais. Então ela é uma cerveja que bem, né? Um blondinho. Então, é. É isso mesmo. É a cerveja que valoriza o aroma. É a West Coast Ipa. Ela valoriza o aroma do... A cerveja, se eu não me engano, aqui usou o lúpulo... O lúpulo... Eu sei que tem o Sorá, ou... Agora eu não sei como é que pronuncia o Sorá, que é o Sorá, acho. Eu não sei, cara. Eu de IPA não sou o cara pra falar. Então, esse... Você tinha que ser nosso amigo Barza pra falar. Esse lúpulo mais... Claro, o cheiro é muito bom, né? Então, é. Você já tomou a Brooklyn One? Cara, é? A 1. Aqui foi a cartinha de baralho lá, Brooklyn 1. Não, não experimentei. Então, ela é lúpulo Sorá, Sorá ou Sorá, não sei. É esse cheiro. Lembra a maçã verde. É verdade. É verdade. Maçã verde. Cara, é um pouco de goiaba. Ah, tem que ter muita imaginação pra chegar nesses cheiros, cara. Mas é... É só um cheiro bom, um cheiro de lúpulo. É, eles usaram, acho que eu não sei, acho que Mosaic, Mosaic também. É, agora eu não lembro o que eles usaram. Mas, assim... Então, valoriza o aroma. O aroma aqui é muito pronunciado. É uma cerveja extremamente cheirosa. Nossa, que delícia. Realmente. E, ó, o creme dela, né, muito bem formado. Apesar que eu servei errado, tal, mas é um creme bem, bem denso, bem legal. Amarga. Bastante amarga. Mas não é ainda uma IPA. Não chega perto, por exemplo, de uma... Que o Barça falou lá, Stone. Como é que é o nome da cervejaria? Vamos lá, Green Call. Tem a... A Green Call Nacional, é muito mais amarga. A Enjoy... Enjoy IPA da... Enjoy Buy da... Ah... Ela parece... Não, aí é assim... Vamos lá, é uma cerveja que tá com uma coloração dourada, né, amarelo, dourado, bem bacana, bem límpida. Não, ela é filtrada, né? Ela é... É, na cervejaria. Na Brondini, fica aqui no interior, a Brondini. Fica em... A Brondini, na verdade, eu acho que é a base da cervejaria cigana paulista, né? Todo mundo que é cigana trabalha com a Brondini. É, a Dogma é uma cervejaria cigana. Eles... Na verdade, a Dogma surgiu, se não me engano, da cervejaria noturna, eu acho. Eu posso estar falando besteira depois que você edita aí, se corta. Mas tem a Cafuza. Cafuza. A Cafuza é da... Não, é da Noturna, é? Não. Da... Noturna. Cara, eu não sei porque tem duas Cafuza, né? Não, a Cafuza... A Cafu... Não é a Confuza, é a Cafuza. Não, você tem duas. Você tem a série que é a Cafuza, depois... Não, você tem a Cafuza que é a Black IPA. Não, é... E você bebeu. Sim, já bebeu. Já bebi. Então, ela é da cervejaria. Então, eles... Os... Os... Criadores da Cafuza fizeram a... Fundaram a Dogma. Né? Que tá com os rótulos bem bacanas, bem legais. Vamos trazer eles pra beber aqui. E eles fizeram essa colaborativa com a Brondini, que é uma cervejaria no interior. Itupera. Itupera, isso. Uma cervejaria no interior. Teve um festival, o Rock Brondini Festival, se não me engano. Mês passado, mês atrasado, foi em setembro ou outubro? É, não, foi... Acho que vocês não me dão gosto, hein, né? Cê tá atrasado, tá atrasado. É, mas tudo bem. Mas, eles fizeram... Tem bastante... É... Cigana que utiliza o... Que também tá o Brondini pra fazer. Mas vamos voltar pra cerveja, porque o vídeo é da cerveja. Eu tô só tomando ela aqui. Porque, apesar dela ser amarga, é um amargor que não agride, né? Não. É um amargor que tá equilibrado. Tá pra cerveja, vou fazer análise agora, realmente. Ela tá afiado ao estilo, ou seja, ressaltando muito o aroma, né? Então, pelo aroma que você tem, você espera muito mais amargor. Quem é bebedor de American IPA, né? Vai esperar uma cerveja extremamente amarga. O que não é. Ela tem um amargor forte pro nosso padrão. Porém, moderado, perdeu uma American IPA. Mas gostoso. E é uma cerveja leve. Fácil de beber. Tem 5% de álcool, 5,4%. Ela tem um corpo leve. A coloração dela, boa. Se bem que a minha aqui, ó, já derrumei um pouco do fundo do fermento. Deu uma turvadinha. Deu uma turvadinha, nada demais. Segundo o rótulo aqui, 50 IBUs. 50 IBUs de amargor. Ela é realmente bastante amarga. Mas, assim, essa aqui, eu beberia tranquilamente. E várias? Várias, porque não é um amargor que enjoa. Não é um negócio que você... Empapuça, né? É, parece que tá bebendo chimarrão. Nada contra os gaúchos, porque eu bebo chimarrão em casa. Mas é um negócio que não é tão agressivo. É uma coisa mais leve, perto de quem tá acostumado. Achei fantástica, cara. Essa aqui eu vou ter sempre na minha dispensa. Não, realmente é muito boa. Parabéns. Não, e ela é cheirosa, né? Ela é cheirosa, é cheirosa. Fantástica. Vale a pena. Você vê pra vender aí, pega. Pode comprar. Califórnia IPA. No meu. Blondini Dogma. Nossa, mas é muito cheirosa. Da hora. Bom, cerveja sem mistério. Vamos abrir mais um. Saúde. Saúde. Cheiro diferente. Não é que o look do que você tá acostumado. Sim. Não é nada. Não é peraminho. Não é tal. Não é floral. O amarillo. Não. Ele lembra muito fruto. Ele lembra muito maçã. Ah, fantástico. Não é personal. Obrigado.